Por favor, dona senhorita Francis Bell dos Santos, como é que a senhora explica a natureza do seu relacionamento com o senador? É, desculpa, eu não acostumo com esse negócio, não. Ele me ajudou muito nessa vida. Um momentinho, quem ajudou muito a senhora foi o dono de mãozinha de açúcar, que o nosso colega senador favoreceu. Era de lá que vinha o dinheiro da sua mesadinha, do seu aluguel, era de lá que vinha esse dinheiro. Moço, eu não acredito em nada dessa história, não. Como é que a senhora me explica o fato de uma firma ter sido aberta em seu nome pra servir com uma empresa de fachada pra que esse dinheiro todo fosse recebido? Olha, menino, isso aqui eu até fiquei passada porque me disseram que eu era até empresária, só eu que não sabia, né? Não, 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 ela está debochando dessa casa. Eu queria avisar a senhora, eu queria avisar uma coisa. Nessa casa, as pessoas que estão aqui nessa casa foram eleitas pelo povo e são pessoas inibadas e honestas. Portanto, a senhora seja honesta com a gente também. A senhora está debochando? Debochando, não. Se tem alguém debochando aqui, não sou eu não, gente, imagina. Até porque eu estou num momento muito especial da minha vida, né? Estou aparecendo direto na televisão, capa de revista, né? Sabe que os fotógrafos me adoram. Ah, falando nisso, olha quem está ali. Marquinhos. Levanta a mão aí, Marquinhos, para te ver. Não, mas levanta a direita aí. Presidente! Ah, é meu amigo, meu colega. Ele está direto lá no portão da minha casa. Presidente, por favor. Só um instantinho. Uma questão de obra, ela não pode estar... Só um instantinho. Só um instantinho, excelência. Só um instantinho. Porque isso é muito... Eu vou falar um negócio rapidinho. Marquinhos, sabe aquela parada da revista? Rolou. Vou pausar para a revista que eu te contei, cara. É isso mesmo, cara. Não, mas olha, excelências vai ser no artístico, tá? Até porque o meu sonho mesmo é ser apresentadora de TV. É tudo que eu queria. Presidente, mais nada a declarar. Eu gostaria de declarar encerrada a minha função. É uma hora está ali. Já diga isso, então, totalmente. É uma questão de obra. Como é que você está? Eu estou ansiosa. Estou demorando, né? Sim, vai vir que é assim, né? Será que está tudo bem? Você quer que eu vá ver? Eu te amo. Eles ficaram. Eu te amo. Meu Deus do céu. Amor. Parece mentira. Parece mentira, mas são duas idênticas. É, mas dessa vez vai ser diferente. Vai. É, mas dessa vez vai ser diferente. Vai. É, mas dessa vez vai ser diferente. É, mas dessa vez vai ser diferente. É, mas dessa vez vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Legenda Adriana Zanotto